Fala galera, Doc na área, beleza? Mais um domingo, estamos aqui no Pisos Gamezinho de boa hoje, duas equipes Uma sai dividida Nós estamos saindo, toda a equipe junto E no meio do campo ali, tem uma bomba, dominação Então a equipe que chegar, qualquer operador pode chegar lá Apertar, domina, estou na máquina Estamos juntos, Doc na área Olha galera, hoje eu estou com a MK18 A preta, montei junto com vocês Só vamos, estou na máquina Tem sniper lá, cuidado, tem dois molequinhos de sniper Nossa, que posição boa aqui, pegou É, vamos ganhar cavalo lá, alguém? Vamos pegar cavalo aqui, alguém comigo? Cuidado, tem A verdade de cuidar 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 Passou, o Boris passou, a suporte passou, tá? Deu pau? Tô indo lá, não, fica, é perfeito Ativou Tô vendo um aqui, vou pegar agora aí Ah, peguei, hein? Ah, não tô gravando, tá vendo? Oh, filha do... Os caras vão entrar pela... Os caras vão entrar aí Os caras vão invadir do meio, os caras vão invadir do meio, ó Nossa Não, mas não deixa entrar não, não precisa entrar não Ô, turma, vocês que entraram aí no mar agora, pra cima Nós estamos aqui no fundo, velho, acho que a gente deve ter que entrar Ah, tem mais um Ah, eles não aguentam ficar com a parada, né? Ah, agora o Thiago morreu Não, tudo bem, isso Segura pra não dar volta, mas segura pela frente A bomba tá bem ali na frente da cipa, tá? Eu não sei como é que tá ali nosso Cuidado que eles tão na churrasqueira, passa correndo aí Segurando aqui a bomba Beleza, era isso, o Thiago Gonçalves tem avançado Peguei Puxou Bom, os três que eu tinha matado já puxaram e já curaram, tá? Então agora o terror pra nós Peguei Peguei Tem Rafa, puxa aí Não, não pode cair Onde está aqui? Aí, ó Que tiraço, velho Ai, esses eu não filmo, cara Acabou 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 Jogou muito, velho Mandou bem pra caralho Valeu Então, mas eles estavam aqui dentro Não, mas eles não conseguiam chegar aqui, entendeu? Ah, entendi É É o Lucas Ixi, tem nossa lá na frente já Já? Já Tem azul lá embaixo, hein Bom, mas é nossa Tá armado Vocês tem que conversar mais certo no rádio Pode ficar aí Se eu só tenho armeiro Ó, tem sniper ali atrás Devei tiro na arma Me cura aqui, ó Me cura aqui, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem sniper aqui atrás Não, isso aqui tem que dar duas voltas, cara Ah, duas? É, tem que ficar bem, bem justinho Não pode ficar sobrando assim muito, não Sniper Sniper subiu Peguei lá Pegou? Fica esperto que ele tem autocura Eu vou subir no banco de areia aqui Pra ver se eu consigo enxergar o sniper Tá lá, correu pra lá Correu pro lado de lá Pro seu lado lá É Caraca É, um pouco assim Colete em volta do corrente Eu morri pra aqueles caras lá E eu avisando Sabe que eu avisei aquela hora Que vocês passaram aqui? Eu avisei que eles passaram por trás Aí eles conseguiram Aí eles conseguiram matar o Alexandre Que vocês deixaram ele pra trás E aí Eu peguei dois deles E aí o O Michael me matou Cuidado Celso, é nosso aqui Ei, é nosso aqui É nosso, é nosso Foi mal Celso, fui eu Tira o amigo Alguém cura o Celso Acabou Alguém cura o Celso Alguém cura o Celso